O Superior Tribunal de Justiça vai realizar no dia 6 de junho um seminário sobre arbitragem coletiva societária, sob a coordenação científica do ministro Vilas Boas Cueva e do professor Márcio Souza Guimarães. Especialistas vão debater temas como a confidencialidade da arbitragem, a questão da coisa julgada e os efeitos da decisão arbitral. O seminário será realizado no STJ das 9 horas da manhã até meio-dia e meia e também será transmitido pelo canal do STJ no YouTube. As inscrições podem ser feitas através do QR Code no canto da tela ou pelo site em fan.jus.br.